Fala meu amigo e minha amiga empreendedor, tudo bem com vocês? Meu nome é João Bito, sou consultor de vendas do mercado das máquinas e hoje vou estar apresentando para vocês um equipamento que vai estar auxiliando a você a expor as suas mercadorias e consequentemente aumentando seu baturamento no final do mês que são as pôndolas amapátricas centrais A diferença entre elas e as paredes é que elas tem vazão para tanto para o lado da frente como para o lado de trás elas foram desenvolvidas para criar corredores no seu mercado, nesse área de hot fruit todo esse segmento que o mercado hoje tem esse aqui é um modelo convencional 40x30 e tem 40 cm a base e 30 cm as prateleiras e tem 1,70 de altura a base aguentando um peso total de 60 kg e as prateleiras aguentando um peso total de 40 kg é o ideal para você estar expor o maior número de quantidade de mercadorias possíveis dentro do seu mercado ou estabelecimento Gostou do nosso conteúdo? se inscreva no canal no Youtube entre em contato com a gente através do Instagram, Facebook, WhatsApp e é isso, um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí